Em cima do que o Hernan falou, dá pra perceber, isso é evidente, que o Corinthians hoje virou uma espécie de Lula-Bolsonaro. O Hernan falou, muita gente atacando os jornalistas, só que muita gente também achando que o Augusto foi maravilhoso. Sabe quando o cara vai muito mal e você tem um grupo grande, tanto nas redes sociais, como claro, dentro do clube, que eu sei ontem, né, que dentro do clube a visão lá no CT era que realmente o Augusto tinha realmente arrebentado na coletiva, tinha, enfim, partido de frente com os jornalistas. Então, assim, a gente que achou um absurdo, né, e o Hernan citou a questão do ataque, assim, ah, os jornalistas são os culpados, tem a turma também que acha que o Augusto foi maravilhoso na coletiva. Então, assim, virou meio que Lula e Bolsonaro, porque tudo que o Augusto faz de errado, existe uma turma pra defender. E claro que também, né, vamos ser justos, existe aquela turma também que só quer bater. Então, assim, ficou uma divisão hoje e tem muitos influenciadores, né, nunca generalizando, porque ontem teve um influenciador, né, porque às vezes você acha, ah, o jornalista não gosta do influenciador? Não, eu não entro nesse mérito. Até você citar isso, tem um influenciador ontem que fez uma pergunta pro Augusto, falou, você mentiu na entrevista tal, e foi duro com o Augusto. Então, assim, nunca generalizando. Mas existem muitos influenciadores hoje que simplesmente estão nas redes sociais pra defender tudo do Augusto, inclusive, é absurdo, coisa que ele fala que não tem nada a ver. Então, tá bem dividido, é uma guerra hoje aí nessa questão aí, Augusto Mello, oposição, enfim, as pessoas, infelizmente, escolhem um lado, né, e a gente, né, os jornalistas, por exemplo, não pode ter lado. A gente tem que, né, trabalhar em cima dos fatos e tiver que criticar, vamos criticar, tiver que elogiar, vamos elogiar, independente, seja Augusto, Duílio, Romadine Andrade, seja quem for. Como a gente trouxe, né, até o, então, diretor financeiro, pra falar as coisas boas que o Corinthians estava fazendo nas contas, né, Irna? Mas, no final, até ele pediu pra sair, e ele, inclusive, explicou em matéria aqui pro UOL, pra Lívia, que ele foi, tentaram convencer ele a ficar no cargo, dizendo que ele teria autonomia na área, mas aí a promessa não se cumpriu, e aí ele também se mandou, Perrone. É, se mandou, né, o grupo dele ali tinha essa, tinha uma série de reivindicações que queria, é que ele cumprisse promessas de campanha, e o que o pessoal falava era assim, olha, ele prometeu pessoas técnicas e tal, e prometeu autonomia pras pessoas que estiverem à frente dos departamentos, mas, na verdade, não tem essa autonomia. E aí, entra na questão desse diretor administrativo, o Marcelo Mariano, seria o cara que teria, ele tem um trânsito ali em todos os departamentos, e isso teria incomodado o diretor financeiro, o Rosala Santoro, isso seria um ponto. Mas, assim, eu acho que o grande problema é que o Corinthians, como muitos, como a maioria dos clubes aqui, eles seguem com um estatuto antigo, defasado, que você coloca um presidente amador, um cara que não é um executivo, que não tá ganhando pra estar lá, sabe, um cara com experiência, isso é pra um cara amador ali, ele pega um grupinho, ouve os caras ali, e vai tomando as decisões, e é muito difícil dar certo assim, porque você tá lidando com uma empresa que tem faturamento anual de um bi, tem dívida superior a um bi, então é muito difícil. Se a gente lembrar o do Willio, também tinha um cara de confiança, que era o irmão dele, era o Adriano Monteiro Alves. Então, eu acho que esse modelo todo é muito obsoleto, é difícil dar certo assim. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês três. E, Domi, só nessa toada aí que o Perrone tá falando, ontem eu noticiei aqui no UOL que o Corinthians consultou o Marcelo Paz pra ser CEO. O próprio presidente Augusto Mello ontem, na entrevista coletiva, falou ah, eu tô conversando com o CEO, mas é muito difícil, porque ele tá num grande clube. Foi a fala do Augusto Mello ontem, na entrevista coletiva, falando dessa questão de gestão. Eu conversei, confirmei dos dois lados, o presidente Augusto Mello não confirma, mas também não nega, mas não gostou muito dessa notícia, pelo que eu fiquei sabendo, de ter vazado o nome do Marcelo Paz, mas é muito difícil, porque antes de eu soltar a matéria, uma pessoa do Corinthians me disse o seguinte, é muito difícil pela estabilidade que o Marcelo Paz tem hoje no Fortaleza, uma situação muito confortável. Inclusive, já foi alvo de outros clubes, agora recentemente, o Marcelo Paz. Ele acabou de ganhar a Copa do Nordeste, é um trabalho que é muito consolidado, ele tem um sonho de CBF um dia, aquela coisa toda. Mas o Corinthians fez essa consulta e a resposta não foi positiva. Ninguém acredita que o Marcelo vá trocar o Fortaleza hoje pelo Corinthians, mas o Corinthians está atrás de um profissional desse calibre e um profissional que possa colocar a gestão em dia, em ordem, arrumar a casa do Corinthians. Para mim, seria excelente o Marcelo Paz. Gostaria de ver o Marcelo Paz no Corinthians, por exemplo, para botar a ordem na casa, mas dessa vez não deve acontecer. Ô, Domi, e um comentário importante em cima dessa informação muito importante do Hernan, é que se o Marcelo Paz deixar o Fortaleza e o Corinthians, ele vai ser chamado só de Marcelo. Desculpa. Na falta de PVC, temos o Samir Carvalho. É bom que a gente não fica com saudade. Obrigada, Samir, excelente. Vamos chamar o vídeo do PVC falando nisso, aproveitando esse gancho belíssimo do Samir. Mais contradições ao Augusto Melo. Assim que terminou a entrevista coletiva dele ontem, o grupo Movimento Corinthians Grande, o MCG, que deu respaldo para o Augusto Melo, deixou claro que tinha pedido o afastamento e não o contrário. Diferentemente do que disse o Augusto Melo, ele não tirou os dirigentes com os quais não estava contente. a parte do Rubens Gomes. O Rubens Gomes, sim, a gente falou aqui, acompanhou muito bem que ele estava demitido antes de ser demitido. Mas o Rosala Santoro e o Fernando Alba, não. Agora, há uma avaliação dentro do Corinthians de que esses grupos foram minoritários na eleição do Augusto Melo. Então, como a gente disse ontem, é muito difícil que o impeachment avance. Primeiro, porque o Romeu Tuma Jr. não vai protocolar. Segundo, porque os votos dos conselheiros vitalícios são muito, muito numerosos e pesados. E os vitalícios estão com o Augusto Melo. Então, dentro do Corinthians, é muito difícil passar o impeachment hoje. Só que o Augusto Melo consegue fazer uma coisa depois da outra. Dessa vez foi o caso da ESE, Seguros, quando ele disse para o Thiago Salazar que era para ele verificar a situação da ESE que não estava regular com toda a documentação em dia. E isso pegou muito mal para a seguradora que anuncia que faz o patrocínio nas costas da camisa do Corinthians acima dos números. Então, ele pode perder mais um patrocinador. A ingovernabilidade possível vem menos da política do impeachment e mais da capacidade incrível do Augusto Melo arrumar uma confusão por dia. Essa daí é o famoso nada está tão ruim que não pode piorar, né, Perrone? Você tem informações desse contrato? Eles podem romper mesmo? É, olha, eu não li o contrato na íntegra, mas eu li um relatório que uma comissão do Conselho fez sobre o contrato. E aí, ela é importante, porque ela não coloca nenhuma irregularidade. Sabe, o Augusto jogou ali de uma forma que teria alguma irregularidade. Então, esse contrato foi examinado pela Comissão de Justiça do Conselho e passou ileso. Agora, eu não sei as cláusulas específicas, mas eu acho que é uma questão ali dos advogados da empresa sentarem e analisarem, né. Mas, assim, pegou realmente muito mal todo esse comportamento dele. Como o Samir falou, tem gente que ainda defende, que elogia, que acha que ele foi bem, mas também tem gente no grupo do Augusto que acha que ele foi muito mal, especialmente no bate-boca com o Tiago, no embate com o Tiago, e na questão da seguradora. Porque eles falam assim, olha, ele desrespeitou o cargo, a liturgia do cargo ao entrar num embate público com o jornalista. Poderia ter evitado isso. E era totalmente desnecessário atacar um patrocinador, ainda mais um patrocinador que passou pelo crivo de uma comissão do conselho e que não viu nada de anormal no contrato. Então, tem gente do lado do Augusto também que critica a atitude dele. Então, não é só a oposição. Tem gente na situação que não gostou da maneira como ele se comportou na entrevista coletiva. Temos um superchat aqui do Júlio Ribeiro da Silva. Obrigada, Júlio. Ele fala o seguinte, vocês precisam parar de achar que a torcida de rede social representa toda a torcida. podem acreditar que a maioria da verdadeira torcida já percebeu que esse Augusto é totalmente incompetente. Eu queria até repassar essa pergunta para você que está assistindo a gente. Depois de deixar o like, manda aqui no chat. Você acha que parte da torcida do Corinthians realmente está apoiando ainda o Augusto Melo? Ainda não entendeu a gravidade dessa crise? Para mim, Andréa, fica a pergunta, a principal é como é que vai ficar financeiramente? Já perdeu um patrocínio? Pode perder mais esse patrocínio. A gente tem até uma matéria do Rodrigo Matos falando que o tamanho do déficit mensal do Corinthians é de 15 milhões de reais por mês, segundo ele apurou. E aí, antes da saída da WhiteBet, a diretoria do Corinthians já tinha negociado uma antecipação de 40 milhões de reais que seriam recebidos no futuro pelo Murilo, vendido para o Nottingham Forest, e pelo Augusto Melo, negociado com o Brugge. Mas aí, será que esse dinheiro seria suficiente? Porque os salários ainda não foram pagos até onde a gente sabe esse salário desse mês. É, o presidente Augusto Melo se diz muito tranquilo em relação a isso. E ontem à tarde, depois da entrevista coletiva, eu voltei a falar com algumas pessoas que estão ajudando o Augusto Melo no dia a dia, não só na questão de direcionamentos, mas também nesse quesito financeiro, e o que eu ouvi foi o Augusto já tem conversas, boas conversas com outras empresas de Bete que querem patrocinar o Corinthians, e que querem dar um bom adiantamento quando fechar o negócio. outras empresas procuram o Corinthians diariamente. A questão da falta de pagamento é uma questão de fluxo de caixa. Quando melhorar o fluxo de caixa, esses pagamentos vão ser feitos. Então, assim, o que eu ouço muito é o Augusto Melo está tranquilo, o presidente está tranquilo, o presidente está trabalhando. E qualquer outra situação que venha mostrar algo diferente do que é o cenário atual do Corinthians, é a oposição tentando meter pilha. Então, assim, quem está com o Augusto Melo no dia a dia vê que esse não é um problema, que o Corinthians tem outros problemas para serem resolvidos, e que logo o Corinthians vai ter caixa, logo o Corinthians vai voltar a ter um patrocinador master forte, e que a vida vai seguir. A White Bete ficou para trás, e agora é olhar para frente. É uma visão, é uma visão de quem hoje está ao lado do Augusto Melo, que muitas vezes é uma visão um pouco distorcida da realidade pelo que o Corinthians está vivendo. Aqui no nosso chat, o Walter Vieira diz, eu apoio Augusto Melo, sou santista. O perfil Flamengo fala, fica Augusto Melo. O Melava Namara, fica Augusto Lero. É super bom. E quem mais? Aqui, André Belges, eu apoio Augusto Melo, eu sou mengão. Vou refazer a pergunta, porque realmente abri espaço para muitas mensagens aqui. Você, corintiano, está com o Augusto Melo ou não? Como é que fica, Samir, o Corinthians se perder mais um patrocínio? A situação fica muito complicada, pior do que já está, até porque o Augusto Melo, o Hernan falou, também, quando eu vou falar com as pessoas que estão ali em volta do Augusto, também recebo a mesma informação que o Hernan, só que depois acaba não se confirmando. o Augusto, ele prometeu que ia trazer coisas boas da Europa. Eu acabei, outro dia, essas tiradinhas que às vezes eu faço, fiz no canal, falei, Fabinho, soldado, vá para a guerra porque o presidente está em Londres quando ele estava viajando. Aí alguém fez o corte e mandou para o Augusto. E aí ele me mandou o corte, certamente estava insatisfeito comigo, falou, estou sim em Londres, a trabalho do Corinthians, estou trazendo muita coisa boa, aguarde. Até agora, nada, ele não conseguiu trazer enfim, nenhum patrocínio, contratação, enfim, a gente está aguardando porque realmente não pintou nada novo. O Corinthians realmente tem negociado com as bets, a gente não sabe se vai conseguir realmente fechar no mesmo valor da Vaidebet, mas não dá para ficar fechando, não dá para ficar perdendo patrocínios. O Augusto, ele está bem, foi o que você falou, Domi, ele foi despreparado para a coletiva e não deveria ir. Você definiu bem. Os gaviões da Fiel soltaram uma nota depois deixando claro que o Augusto foi para a coletiva por pressão deles, pelo menos no entendimento da maior torcida organizada do Corinthians. Os gaviões vão seguir cobrando, depois da gente cobrar o Augusto resolveu falar depois de cinco meses, enfim, eu até acredito nisso também, acho que pressionado foi para a coletiva e não estava preparado para isso. Aliás, não tinha nem os dirigentes, porque o Augusto, o que ele tem que fazer em coletiva é levar os dirigentes, leva o time, leva o corpo dele ali. Uma pergunta dessa, ele não teria entrado em debates. A questão financeira, vai falar aqui o diretor financeiro agora, a questão do marketing, por favor, deixa eu responder, porque está na cara que ele não sabe, ele está desinformado das coisas do clube, então ele tem que fazer isso. Ontem, aliás, o Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Interliberativo do Corinthians, deu uma entrevista, acho que foi a Rádio Bandeirante, se eu não me engano, eu vi o corte, que me mandaram, ele acaba dizendo algo que o Augusto, o Augusto na coletiva, ele falou que o Sérgio Moura está afastado, ainda não foi destituído do cargo, e não se desligou do clube. E o Romeu Tuma Jr. alegou que não, que o Augusto, deixou claro que o Augusto estava errado, e que o Sérgio Moura está desligado oficialmente do clube, e não tem volta. Então, assim, até a questão do Sérgio Moura, ele não soube responder, o Romeu Tuma acabou, entre aspas, desmentindo ele depois de uma entrevista. E o que é mais curioso... Mas a Gaviões está apoiando? Desculpa, André. A Gaviões ainda está apoiando o Augusto Melo? Não. Eu creio que agora não, porque em nota oficiária eles falaram, estamos tentando diálogo há muito tempo, aquela coisa toda, e, enfim, aí o Augusto faz as promessas, eles saem de lá, depois nada se cumpre, enfim, eles ficaram insatisfeitos em relação ao relatório, que é... Assim, eu fiquei com a impressão ontem da coletiva que a gente estava em janeiro. O relatório vai vir, vocês vão ver o que... a antiga gestão fez, não sei, aquela coisa toda. E eu sei que os Gaviões ficaram... Os Gaviões queriam que saísse esse relatório que mostrasse tudo que está acontecendo no clube. O Augusto, enfim, ainda não divulgou. Então, a entrevista dele deu muito essa impressão de campanha ainda, sabe, de janeiro. Tudo que ele falou em janeiro, você pegar o que ele falou em janeiro, ele falou ontem. Mesma coisa, vai vir coisa boa aí. Aliás, tem até um... Essas figurinhas brimezinhas que essa aí é a que mais circula, né? Vai vir... Está vindo coisa boa aí. Quando o Hernando estava falando, eu lembrei disso. E... E não vem, né? E a verdade é que não vem. Só vem... Só piora a situação do Corinthians. Mas eu creio que hoje, o Augusto, cada dia que passa, ele vai ficando mais isolado, né? Porque o próprio Romeu Tuma, que... Naquela questão com o Rubão ali, deu para ver que ele inclinou mais para o lado do Augusto. Eu acho que agora, cada dia que passa, o Augusto vai ficando mais isolado. E eu não creio mais, o Perrone é muito bem informado nessa área do Conselho, se ele tem hoje o apoio do Romeu Tuma Jr. Tem, Perrone? É, então, assim, a questão, o Romeu, ele sempre se coloca, quando você questiona o Romeu sobre a questão do apoio e tal, ele sempre se coloca assim, olha, o presidente do Conselho é neutro e tal. Não pode pender para um lado nem para o outro. O que chama a atenção é justamente essa questão que o Samir falou na entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirantes, que foi uma entrevista forte, ele fala uma coisa completamente diferente do que o presidente falou e deixa claro isso. Quando eu fiquei sabendo da entrevista, eu não tinha visto. E aí, perguntei para o Romeu, e ele falou assim, não, eu consegui, pelo que me disseram ali e tal, ele falou que o diretor, o superintendente de marketing continua, deixou margem para entenderem isso e tal, e não continua. Está rescindido o compromisso dele. Não me importa o que o presidente falou, a verdade é que não está, que está rescindido o compromisso dele. Então, acho que isso é uma colocação muito forte. A gente precisa avaliar agora como é que vai ficar isso, qual a temperatura que vai ficar depois de uma declaração dele. dessa declaração dele. Agora, é lógico que o cara pode ter rescindido, como o Romeu está dizendo, e pode daqui a pouco falar assim, olha, terminou lá a investigação da polícia, eu não tenho nada com isso, então... Qual?